Vamos lá, segura a mão, vamos dançar, show! Vamos lá, segura a mão, segura a mão. Eu sou brasileiro, lá Cumbia eu sei dançar, procuramos chá-cha que queira, vai lá, vai lá. Eu sou brasileiro, lá Cumbia eu sei dançar, procuramos chá-cha que queira, vai lá, vai lá. Lá Cúbia, iê, iê. Vamos dançar! Pepsi Eu quero é beber mais Feliz de quem bebe Quem não bebe está morrendo E quem é seu povo Vendo pelo rio Estou vivendo Moro em Caliça Num país topical Onde tem mulher bonita Muito samba, ferita Futebol e carnaval Eu quero é beber mais Meio norte Meio norte Eu quero é beber mais Feliz de quem bebe Quem não bebe está morrendo E por isso eu tenho bem Eu sou liberto Moro Num país topical Onde tem mulher bonita Muito samba, ferita Futebol e carnaval E o canto O Brasil E o Brasil! Checha, mochacha! Arriba! Vamos, Mochinha! Nossa homenagem ao Beto Douglas! Alô, Beto Douglas! Vem cá pra mim, moreninha Eu quero, quero te beijar Seu corpo é muito gostoso Eu quero, quero te amar Vem cá pra mim, moreninha Eu quero, quero te beijar Seu corpo é muito gostoso Eu quero, quero te amar Ai, que morelia, olia Dançando, dançando, sem parar 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 Ihô! Cachaça, macuta! Cerveja, cristal! As cerveja dos encontros Vó de Crisnova Que atuava agora sim Em raízes da barra Você é muito gostosa Gostosa para se amar Seu corpo é provocante Mas ele chora pra pegar a luta Você é muito gostosa Gostosa para se amar Seu corpo é muito gostoso Com fundo, a trucia Ai, que morelia, olia Dançando, dançando, sem parar 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 E se abutir, ao vivo Beleza, Ronaldo